Agora a gente continua falando de inflação porque nos Estados Unidos ela subiu de novo em outubro e já acumula em 12 meses a maior alta dos últimos 30 anos. Vou chamar novamente aqui a Priscila Yasbeck porque é muito rápido esse tipo de problema que afeta os Estados Unidos, afeta o Brasil. Em tempos de globalização a gente recebe às vezes consequências de países que estão até localizados no Oriente. Enfim, de que forma isso pode nos trazer consequências, Priscila? Nós estamos numa economia muito globalizada, né Carla? Então o que acontece em algum país acaba contaminando o Brasil aqui, principalmente quando a gente fala da maior economia do mundo como é o caso dos Estados Unidos. A gente preparou uma tela para mostrar primeiro quais são as inflações em alguns dos principais países do mundo. Estados Unidos, vale falar, e China também divulgaram também seus dados de inflação de outubro agora nessa semana. Os Estados Unidos então, como você falou, com a maior inflação desde 1990 nesse período dos últimos 12 meses, passando dos 6%. Na China também a inflação veio acima da expectativa, nos Estados Unidos também acima da expectativa. E aqui no Brasil também nós estamos na terceira posição dessa lista que foi feita pela Nova Futura, com uma inflação de quase 11% em 12 meses. A gente vê também ali a Argentina que teve uma piora muito substancial ultimamente, né? Era um parceiro importantíssimo nosso dentro do Mercosul e acaba que, olha, com os argentinos sofrendo há muito tempo com uma crise econômica gravíssima e agora parece que a coisa estourou de vez, Priscila. Mas enfim, prossiga, por favor. Só chamou atenção realmente ali o número da Argentina que é absurdamente alto. Exatamente. Argentina e Turquia, o Brasil só perde para a Argentina e Turquia, mas que estão com problemas econômicos muito graves e por isso tem uma inflação ali que passa dos dois dígitos, passa muito dos dois dígitos. A Argentina se destacando com uma inflação de mais de 50%. Hiperinflação. Exato. Com risco fiscal muito forte lá, descontrole dos gastos públicos, isso acaba batendo nos preços, então uma situação bem complicada. E aí eu vou mostrar uma segunda tela para a gente entender por que isso é importante, por que falar de inflação nos Estados Unidos acaba afetando o nosso mercado e as pessoas, os brasileiros. Porque quando a inflação sobe nos Estados Unidos, existe uma perspectiva de que os juros vão subir por lá para conter os preços. O efeito disso é que os investidores migram os seus recursos para os Estados Unidos, que são a economia mais segura do mundo, então qualquer aumento de juros que acontece lá, qualquer perspectiva de aumento de juros, isso atrai muito os investidores, porque eles veem que vão ganhar mais nos títulos que são os mais seguros do mundo. E aí com os dólares migrando para os Estados Unidos, eles vão fazendo uma saída dos países mais arriscados, emergentes e indo para os Estados Unidos, para esses países desenvolvidos que estão começando a aumentar juros ou com perspectivas de aumento de juros. O efeito é que o real se enfraquece frente ao dólar e aí o que acontece é que nossa economia, nossa inflação, cerca de 30% dos preços são afetados pelo dólar. Então quando o dólar sobe, os nossos preços sobem também, o resultado é uma inflação alta que a gente está vendo e sentindo aqui no bolso. E com essa inflação alta existe uma perspectiva também de elevação de juros aqui, tem economistas falando que a taxa Selic vai passar dos 10%, talvez já em 2021, e isso acaba esfriando a nossa economia, prejudicando a população como um todo. E a gente já vem vendo aumentos significativos nas taxas Selic nos últimos tempos aí com a expectativa de conta e agora não há muito o que se fazer aí nesse caso, né, porque não depende da gente, mas aí já é uma solução que a gente vai ter que encontrar aqui dentro nossa, porque não podemos intervir no que se faz lá nos Estados Unidos. Muito obrigada, Priscila Yasbeck.